E aí, tudo certinho por aí? Espero que sim, sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android. Hoje eu mostro para você como recuperar uma foto, ou um vídeo, ou um documento, enfim, qualquer dados do seu smartphone que você venha a excluir aí do seu smartphone por acidente, ou até às vezes você exclui e quer recuperar. Então, vou mostrar para você como você fazer para você recuperar utilizando o aplicativo Ultidata, exatamente. Eu vou abrir aqui o aplicativo e mostrar um pouquinho do que esse aplicativo pode oferecer para você. Eu já aviso vocês que esse aplicativo é um aplicativo pago, mas espera, calma, não me condena ainda. É um aplicativo pago, mas você pode recuperar dois arquivos de graça aqui no aplicativo, tá ok? E outra, pessoal, o aplicativo pago é sempre bom porque você vai ter um suporte, você não vai ter propagandas, aqueles anúncios chatos não existem no aplicativo. O aplicativo é um aplicativo limpo e bem confiável, né? O desenvolvedor se dedica ao aplicativo e o aplicativo fica top mesmo. Olha só, então você pode recuperar dois arquivos grátis, é o que nós vamos fazer. Você pode recuperar fotos, vídeos, áudio que você venha a excluir, uma música também, você pode recuperar aqui documentos também, documentos perdidos aí no seu Android, você pode estar recuperando aqui. Arquivos do WhatsApp, também histórico de mensagens do WhatsApp, né? Fotos do WhatsApp, documentos do WhatsApp, vídeos do WhatsApp, áudios do WhatsApp também você consegue recuperar aqui. Porém, eu vou entrar aqui para vocês verem. É necessário, como por exemplo, olha só quantas fotos ali já aparecem do WhatsApp, tá? São fotos no qual eu posso estar recuperando aqui. E vai aparecer aqui as fotinhos, é só eu selecionar qual eu quiser recuperar e clicar aqui em salvar e pronto, já está recuperando. Tá ok? Essa aqui é recuperar dados do WhatsApp. Mas agora a gente vai fazer um teste aqui, agora. A gente vai tirar uma foto, vamos excluir ela e vamos recuperar ela aqui para vocês verem que o app funciona. Então vamos lá. Eu vou tirar uma foto aqui na minha câmera, vou fazer uma foto e um vídeo, tá ok? A foto vai ser essa aqui. Vamos lá, vamos caprichar na foto, né? Vamos lá. Beleza, essa foto aqui que a gente vai excluir. Vou fazer um vídeo rápido aqui também, para a gente excluir também o vídeo, tá ok? Olha só, o vídeo vai ser esse gravando bem rapidão aí, prestem atenção. Olha isso, olha só o microfone da Char. Vamos, pronto, já deu aqui. Esse vai ser o vídeo, tá ok? Então agora eu vou lá na minha galeria, nas minhas fotos e vou excluir aqui os dois arquivos que a gente acabou de fazer aqui. A foto, tá? E o vídeo, vou excluir. Vem aqui e vou excluir. Pronto, removi aqui da minha biblioteca de fotos. Agora a gente vai lá no aplicativo Ultidata, vamos lá, juntos comigo, e vamos recuperar a primeira foto. Clica aqui em fotos. Aqui, olha só, você veja aqui que ele está verificando ali, ó, o número de fotos de arquivos aqui encontrados. Claro, ele vai fazer a verificação das fotos excluídas e das fotos que estão na sua galeria. Por isso que a contagem aqui é alta, tá ok? Olha só. Finalizou aqui, concluído. Aquele tanto de fotos. Será que tem fotos aqui, brother? Tem bastante, né? Beleza, pessoal. Agora eu clico aqui, ó, em tudo. Vem na primeira opção aqui, em tudo. E vai ficar ali a foto que eu excluí, que é essa aqui, como vocês podem observar. Eu simplesmente marco ela e venho aqui no ícone de salvar. E aqui ele vai me dar a opção, olha só. Eu posso comprar o aplicativo por R$25,99, né? Ou, caso eu não queira comprar, eu tenho a opção de recuperar dois arquivos de graça. Então, eu vou aqui em recuperar dois arquivos de graça. E pronto, já está concluído. Já tem a opção aqui de ver a foto, né? Olha só, próximo ver. Beleza. Aqui, ó, a foto vai ficar lá. Na minha galeria. Vai mostrar ali o local que está lá no meu armazenamento interno. A foto vai ficar lá, olha só. Bacana, recuperado aí. Show de bola, tá ok? Agora vamos para o vídeo, né, pessoal? Vamos lá nos vídeos. Deixa eu sair daqui. Olha lá, vamos aqui na opção de vídeo. Bacana, ele vai fazer uma varredura aqui. Olha só, já foi rapidão aqui. 930 vídeos é encontrado. Se eu clico em sim. E agora aqui é o seguinte. Eu já vi aqui o vídeo, que é esse aqui, ó. Esse segundo aqui, ó. De 23,99 megabytes aqui. Eu seleciono o vídeo e venho aqui na opção de salvar. Não, tem um arquivo aqui para recuperar. Opa, volta lá. Vai salvar. Olha só, tem um arquivo aqui de graça ainda para me recuperar. Então vai ser esse. E pronto, agora eu clico aqui em ver. Já vai estar lá na minha galeria também o vídeo nesse, olha só. Próxima vez a gente faz um comentário. Nesse endereço aqui, aqui no meu armazenamento interno, tá? Então olha só o vídeo que eu recuperei aí. Beleza, recuperado. Então você pode recuperar arquivos que você exclui aí do seu smartphone utilizando o Ultidata. O link dele vai estar aqui na descrição do vídeo para você, beleza? Espero que eu tenha te ajudado esse vídeo de alguma forma, que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva. Seja feliz. Toque no sininho e depois clique em todas para você receber minha próxima dica que eu já estou trazendo aí em forma de vídeo para você, beleza? É isso então, pessoal. Fico aqui. Até o meu próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri